E assim, hoje Você demonstra ser uma pessoa muito bem iluminada Sobre o que você quer pra você Qual é a sua missão Qual mensagem você quer passar literalmente Em específico, assim, olha Se houver algum encontro, se houver uma oportunidade Se houver uma tropeção, se cair uma chuva Essa é a mensagem que eu tenho pra dar Se alguém quiser, qual é a sua boa nova? Então, eu quero Mais pessoas criadoras conscientes Porque é muito simples você criar a sua vida A gente tá criando o tempo inteiro Mais pessoas estão inconscientes Então, o que eu quero é que as pessoas criem conscientemente Que não vejam limite Vejam que não tem limite Qualquer coisa que você jamais imaginou Que ainda vai existir daqui 50 anos Você pode fazer agora Então, pode cair um insight e você co-criar Criar agora, eu falo que não é co-criar Eu não gosto da palavra co-criar Porque se todos somos um E só existe uma consciência, a gente é o próprio criador Somos o próprio todo Então, assim, não existe aí co-cri Não, o mesmo poder do todo você tem Você é o mesmo Deus que você acha que tá fora de você Você é o próprio Deus da sua vida Então, o que eu quero hoje É que as pessoas tenham Consigam identificar a criação delas E criem coisas melhores Porque esse é o momento da gente vir Com uma consciência mais elevada E trazer esse planeta pra uma outra dimensão De elevação de consciência Então, o que você acha 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 que você Obrigado.